Sejam bem-vindos ao canal Ademais, pensamentos aleatórios, dúvidas, questionamentos, uma viagem através das indagações e discussões de ideias para uma análise além do cinema. Vê de Vingança, filme dirigido por James McTeague, protagonizado por Hugo Wavin e pela Natalie Portman. Baseado em um clássico quadrinho escrito por Alan Moore e desenhado por David Lodd, conta a história de Vê, um anarquista revolucionário disposto a derrubar o sistema governamental de uma Inglaterra totalitária. Dito isso, indaga-se, o que é um anarquismo para o personagem Vê? O anarquismo clássico é uma corrente de pensamento, uma teoria e ideologia política que não acredita em nenhuma forma de dominação. É a ausência do Estado, rejeitando todo o autoritarismo e prezando a cultura da educação e da autogestão. Os dois primeiros pilares do anarquismo foram o político e filósofo francês Pierre-Joseph Proudhon, que defendia meios políticos republicanos para acabar com o Estado, ou seja, implodí-lo com seus próprios mecanismos, e o teórico político russo Mikhail Bakunin, mais radical, que defendia ações imediatas e ostensivas contra o Estado. Dito isso, percebe-se que o personagem Vê é adepto aos ideais de Bakunin. Para os anarquistas clássicos românticos, viver sem Estado não é viver na desordem nem é sinônimo de libertinagem e balbúrdia, mas é a reivindicação da liberdade de atuação dos sujeitos de maneira autônoma e consciente, sem a interferência, a dependência e os ditames das instituições estatais, que para os anarquistas servem apenas para manter e beneficiar um sistema corrupto. Os indivíduos deveriam se reunir em assembleias e estabelecer plebiscitos por livre e espontânea vontade. Esta foto registrou a greve geral da indústria e do comércio brasileiro, ocorrida em julho de 1917 em São Paulo, promovida por organizações operárias de inspiração a anarquistas. Foi a primeira greve geral da história do Brasil e durou 30 dias. V se mostra um personagem extremamente culto e gentil, para com as pessoas virtuosas, ao mesmo tempo que é violento e visceral, para com as forças estatais que comandam a vida dos indivíduos. Ademais, Alan Moore, roteirista do personagem nos quadrinhos, diz Anarchy é, e sempre tem sido, um romance. É claramente a melhor forma e a única forma de morar, para ir o mundo. Todos devem ser o mestre do seu próprio destino, todos devem ser o seu próprio líder. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto